Mas a ideia de prevenir lesão no esporte é a gente trabalhar com isso aí, a chance de lesão crônica. E por isso que eu preciso entender o gesto esportivo do sujeito. Ah, beleza, é no cross? E é no ombro a lesão? Quanto movimento overhead você tem? Que tipo de movimento você executa? É supervisionado ou não é? Quem te passa? Quantas repetições? Tá com carga ou não tá com carga? Eu preciso de ter essa noção de sobrecarga que o treinamento tá induzindo pra saber o que eu vou fazer com esse sujeito. Agora, tem lesão do ombro e não faz movimento overhead, faz algum outro tipo de movimento no cross que leva a lesão no ombro, não adianta eu ter conduta pra movimento acima da cabeça. Então a ideia é triar o risco, saber entender que o risco vai afetar o rendimento esportivo e botar isso na cabeça do paciente e aí então, que vai acabar caindo em vocês, que aí definir as características do treino pra corrigir esse risco de lesão ou amenizar esse risco de lesão e melhorar o rendimento por consequência. Outro calcanhar que a gente tem, sempre futebol, que é tradição no nosso país aí, também tá tendo essa demanda de ter já mais o adolescente, o pré-adolescente querendo treinar musculação pra desempenhar no futebol. Às vezes ele tá almejando coisas maiores e ele vê que alguns clubes já têm algumas sessões de treino a partir dos 12, 13 anos e tal. Então os pais mesmo que estão querendo investir na carreira do sujeito, bota o sujeito pra treinar. O que a gente tem de gargalo no esporte de uma maneira geral no Brasil? A gente tem uma especialização precoce. Se é um talento no futebol, coitado desse moleque, é só terrão e só treino com bola. E no máximo uma corridinha ali, talvez alguma coisa pra agilidade de mudança de direção, mas ele nunca vai ver outra possibilidade de outro esporte, de trabalho de outra propriedade. Então o que a gente tem no esporte de alto rendimento no Brasil, com essa especialização precoce? Desproporção muscular e vida útil no esporte muito baixa. Então aquela lesão que o Ronaldinho teve de cruzado lá com o joelho indo pra frente, é bizarro, não é um negócio que é pra acontecer. A gente vê isso em quem? Em atleta do Brasil. Por quê? Porque tem musculatura anterior de coxa porque chuta, mas não tem posterior porque não foi trabalhado. O cara foi privado da musculação anos, até pouquíssimo tempo, mesmo nos clubes grandes, só podia entrar, começar a entrar na academia a partir dos 15 anos de idade. Quer dizer, o moleque ficou ali dos 9 aos 15 sem nenhum trabalho muscular específico, de compensação de ação e tal. Talvez ele nem tenha tido acesso a uma avaliação mais específica dessas desproporções musculares. Bom, então trabalhando essa ideia de melhorar as características de aptidão, a gente vai conseguir, tanto na qualidade de vida no exercício clínico, quanto no desempenho relacionado ao esporte, minimizar o risco de lesão. E aí, óbvio, isso aqui, isso aqui, deletem, né? Não preciso falar isso pra vocês, mas vai ter um direcionamento pra alguma característica de exercício de acordo com a propriedade que eu queira desenvolver ou melhorar no meu paciente. Não preciso falar isso pra vocês, mas obviamente eu fico extensamente trabalhando isso com o paciente no consultório. Pra botar na cabeça do sujeito que se ele quer hipertrofia, não adianta ele ficar correndo 5 vezes por semana 10 quilômetros. Não vai dar certo, junto com o treino de musculação. Pesa na balança o que você quer fazer, pesa qual que é o seu objetivo final, né? Eu tenho que fazer o cara de uma maneira grosseira, posso, às vezes, não ser tão científico, mas eu tenho que fazer o sujeito entender que ele tá enxugando gelo. Eu tenho que fazer a menina entender que não adianta ela ir treinar musculação, depois ficar 2 horas dançando, depois voltar a fazer esteira, depois fazer escada, depois terminar com o abdominal e ficar 4 horas na academia. E é bacana, vai ficar todo dia 4 horas na academia. Tá fazendo o quê? Nada, né? Não tem descanso, não tem nenhum auxílio pra recuperação, pras vias intracelulares aí, pra interagir com uma miotipagem adequada, né? Com uma ação muscular adequada. Então, eu tenho que trazer esse contexto, né? Pra consulta, pro sujeito priorizar, frente a um objetivo que ele quer, a característica do exercício que ele tá fazendo. Então, levar pra esse contexto aí de... dos princípios de treinamento pra consulta, pra mim também é fundamental, né? Pra eu conseguir a adesão do paciente, fazer ele entender que se ele... Ele tem que ter uma proporção ali entre volume e intensidade trabalhada, por exemplo, uma coisa básica, né? Quer dizer, se eu não consigo fazer o sujeito entender que se ele tá indo muito e fazendo com muita carga, uma hora vai dar enhaca, principalmente pra risco de lesão. Principalmente se ele tá com restritivo em termos de oferta nutricional, né? Se eu não faço ele entender que ele precisa de alteração de frator de sobrecarga no treinamento, se ele tem uma progressão de treinamento, um treinamento estruturado, planejado, com alguma meta a ser atingida com esse treinamento, não adianta ele ir na academia. E por isso que pra eu considerar um treino otimizado, não adianta o cara chegar pra mim e falar treino bem. Beleza, bacana, mas quem que tá te passando treino? Você é formado em educação física? Então, eu só lamento, não tá otimizado o seu treino. Eu preciso melhorar o seu treino. Ah, eu quero tomar um negócio. Bacana, treino otimizado, dieta otimizada, pré-requisito. Beleza, aí ok. Aí a gente vai começar a pensar. Tá, sou conto a prescrição? Não, mas não substituo outros fatores pela prescrição de qualquer recurso ergogênico que seja. Meu pressuposto, sempre. Uma vez eu escutei isso numa palestra de um endocrinologista e levei pra mim. Então, incorporei como se fosse meu, mas não é. Suplementação, do que que seja, não entendam que eu tô chamando intervenção hormonal de suplementação, por favor, mas guardada a proporcionalidade de ação. Suplementação é mérito. O cara tomar creatina é bacana? Se não for num contexto de um idoso, se não for num contexto de saúde, se for num contexto pra ser um auxiliar de hipertrofia, ok, mas o treino dele justifica ele tomar creatina? Ou ele tá só tomando uma coisa a mais que não tá ajudando com nada assim como o treino dele não tá ajudando? Ele volta naquela situação mínima de frequência. Eu preciso ter um mínimo, ter uma ideia de expor pro paciente uma frequência mínima de treino que ele precisa de, pra ter o trabalho, pra ter o descanso, e pra ter uma aquisição de função, pra ter uma adaptação muscular, pra chegar pra ele e falar, seu treino tá uma bosta, não tá um treino otimizado, você precisa de supervisão. E é isso.